Pô, na moral, deixa o like no vídeo aí. Eu não vou deixar porra nenhuma, não, pássaro. Se você é mó idiota, larga o like logo, seu bota. Foda-se, irmão. Você vai fazer o quê? Na moral, fala do vídeo aí pra você mexer no taca-se-copa-de-vidro na sua cara. Duvido. Eita, pássaro. É isso aí mesmo, seu otário. Venceu um comer. Comédia, seu pai, que se rodou fora e nasceu você. Seu pai é o mesmo que o meu, seu idiota. É porque eu sou um merda igual você, seu bicho. Sua mãe é puta. Seu filho, filha da puta, eu vou te gravar. Vou te gravar. Meu filho, meu filho. É doido, seu filho. Corre. Aê, quem que tá batendo na porra da porta logo agora? Sei lá, caralho, meu olho não tá lá fora não, pássaro. Vai lá abrir a porta pra ver. Oxe, por que não abre vocês? Porque se eu abrir, eu vou dar logo é um pipoco na cara desse filha da puta. Aê, tomara que não seja testemunha de Jeová, senão eu vou quebrar a cara dele. Tem que ter que ter testemunha de Jeová, né? Se for correr, eu vou quebrar as duas pernas. E aê? Se tem... Na moral! E aê, parça, primeiramente salve, segundamente estamos juntos e terceiramente, parça. Segura a emoção, família. Ah, tá bom. Ei, 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 ei. Ô, ô, quem mandou você sentar, fi? Foda-se, parça. Beleza? Que porra é essa? E aê, senhora? Vai com calma, na moral. Nossa, tá achando que só porque você é surda, nós é surdo também. Vai ter que ficar escutando essa gritaria toda que a senhora mandou nos nossos ouvidos. Da hora. Mais um noia. É isso mesmo, família. Mais um mesmo. Pode anotar que nós tá aqui pra somar. Espero que você tropece caia no chão e morra. Mas e aê, família? Quem que tá aqui na goma hoje? Barça, tá a minha mãe, o do contra. Cê é louco, família? O do contra tá aí? Tá, fi. Ah, da hora, da hora, da hora. E quem mais? Ah, tem o bocado de casaco, tem o saco de lixo, tem o bocado de corrente. Ah, da hora, da hora, da hora. Mas e o do contra, ele tá aí? O do contra tá aqui já, cara. Já te falei, João. Ah, pode ir, pá. E quem mais? Ah, fi, tem também uns menor aí que falou que ia colar hoje aí. Ah, suave, João, suave. Mas e aí? O do contra vai colar com esse fumulete? Caralho, mano. O do contra tá aqui já, caralho. Ah, não, suave. Pode ir, pá. É isso mesmo, João. Cadê? Caralho, mano, idiota. Eu tô me tirando. Eu tenho que falar 35 vezes pra ele entender que a porrada do do contra já tá aqui. Parece que eu não sei. E aí, do contra, cê vai colar aqui na casa do chave hoje? Ah, não, 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 não. Vá tomar em seu cu. Não, não, na moral, não dá pra falar com você, não, mano. Não dá pra falar com você. É só cê não falar, parça. Caralho, não tem ninguém te obrigando no bagulho? É, 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 ô, 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 ô do contra, cê, 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 cê aí, ô! Falei, João, que o do contra não tá aqui? Mal, tá a litigação, hoje eu tô achando que eu tô mostrando o que tá mostrando aqui. Chega aí ô, bocado de casaco! carai viado que porra foi essa doido sei lá só quero saber que hora que você vai sair dessa porra porque eu tô na fissura pra abrir o meu cu e soltar um barrão monstruoso aí nesse banheiro e você tá me empatando arranjou do banheiro porra nenhuma caralho se você demorar mais um pouquinho aí dentro eu vou entrar e vou cagar na sua boca então pode vir então posso ir então é pode vir então ah então posso ir então então pode vir então mas eu posso ir então mesmo então então pode vir então passa pode vir tão tão hoje é mas qual que foi a fita o sol tá estrada lá fora e sei aí com um bocado de casaco foda-se bro eu tenho swag eu tenho o double cup eu tenho o jordan eu tenho o easy eu tenho o glove eu tenho grills eu tenho o bear grills eu tenho o bear eu tenho um casaco dois casacos três casacos quatro casacos cinco casacos seis casacos você você não tem um casaco não tem dois casacos não tem três casacos quatro casacos cinco casacos seis casacos não tem easy não tem jorda não tem bear não tem bear grills não tem glow não tem lean você não tem swag bro carai parça você tem um bocado das coisas mesmo hein é e você não tem oxe você tá me tirando é seu idiota eu tenho o mizuno eu tenho o nec shawks eu tenho o skol eu tenho logo a camiseta de time e essa daqui é lançamento hein tenho uma corrente pesadona de cifrão eu tenho um boné da red bull pesadaço tá eu tenho a chave de uma porsche é que o carro não vai não tem né família mas a chave tá ligado pra meter o louco e enganar as novas eu tenho o carro mas não tem a chave ah eu tenho um trailer pra quando chegar nas novas não chegar com um bafão exalando tá ligado e daí parça ninguém te perguntou porra nenhuma não mano hoje eu também não te perguntei nada e seja logo chegou falando desses bagulhos de drogues que eu não entendo nada mas é isso mesmo é isso mesmo mesmo mas é isso mesmo 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 dog mas e aí joão você tá cheio das jaqueta aí lotado mas eu até o pescoço de jaqueta só estralando lá fora você não tá com calor não? não pô tá suave ae mano de novo tocando a porra dessa porta vai otário deixa de frescura e abre logo a porra dessa porta mas porque que tem que ser sempre eu que abre a porra da porta? ô seu animal porque você tá literalmente do lado da porta ai na moral pode tirar a soma ai na moral agora só de ódio eu vou abrir a porta mesmo vou abrir vou, vou abrir sim mas eu vou quebrar a cara da bombada que tiver do outro lado independente de quem seja se for o presidente vai tomar o murrão se for a polícia vai tomar o pipoco se for o testemunho de alma vamos lá pela da ah cotoco pro pro professor senhor marginal então quer dizer que você vai bater na minha cara e eu? não professor eu não tata não agora você vai bater não não pessoal eu vou bater você e eu eu bater não Bora meu bom, bate! Seja homem, ó. Bate! Vai, ó. Bate! Então pode pau, posso ir? Então menos 5% pra caralho, né? 200! 300% pra caralho! 500% pra caralho! Fude esse maluco, é a ultiração com a cara de idiota. O que é que tá acontecendo aqui, doido? É pra ele dar um pau na minha cara. É, João, você não tá vendo que é pra meter o pau na cara dele, não? É, ué, é pra ele bater nele, não tá vendo, não? Pra ver o mó óbvio e você com essa cara de idiota aí. Ah, pode ir, pá. Se fosse eu, já tinha logo metido o couro do meu saco na cara dele. Se fosse eu, João, já tinha metido logo os 3 botadão na fuça desse maluco. É, João, adianta logo lá. E amassa ele, filho! Ué, 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 ué. Tá aqui, ó, vai. Pra, pra que isso, professor, senhor Maginal? Pra bater aqui, ó, ó. Nãããão, professor, senhor não entendeu. É uma brincadeira aqui, ó, minha com o meu... Você não falou que ia quebrar a minha cara? Independente de quem fosse, cadê você quebrando a minha cara, seu otário? Cadê? Você não tá quebrando é nada, você é um merda, um merda! Na moral, João, se fosse comigo, eu ia levar esse maluco lá, não morro, inclinadão, queimando a quebrada, tá ligado? Colocar o otário em cima de uma bike, tirar o freio da bike e empurrar ele a milhão, João. Ele só ia parar lá embaixo, tinham com a cara grudada no muro. Porra, cabeto, se fosse comigo, eu ia pegar minhas correntes e tudo, entrelaçar no pescoço dele e desmaiar esse otário. Ih, na moral, que se fosse comigo, eu já tinha metido logo um tira-casaco nesse maluco. Ô, João, o da hora é que você consegue meter vários tira-casaco, né? Você quer tomar um na cara? Tenta a sorte, ô comete. Eu vou tentar, então. E tá esperando o quê, parla? Eu tô esperando você largar de ser idiota, seu otário. E você tá todo emocionado falando rápido desse por quê? Hoje quem começou a falar rápido do meu ovo foi você. Mentira, foi você. Mentira, foi você. Segura a emoção. Eu não vou segurar, não. Você que vai segurar meu ovo e sua mão. Ainda bem que você me deu esse ovo, tô com mal fome. Vou lá colocar no pom. Então vai lá na porra da cozinha colocar o ovo no pom. Mas eu não sei chegar na porra da cozinha. Como que eu faço pra chegar na porra da cozinha? É só seguir reto da vida toda que você vai chegar na porra da cozinha. É só seguir reto, então? É só seguir reto, então. Gente, eu tô indo pra lá. Ninguém te perguntou. Que porra é esta aqui neste caralho? Calma aí, rapaziada. Deixa que eu vou te falar pra você o que tá acontecendo, minha patroa. Sua patroa é o caralho. Você me respeite. Se respeite. Se ponha no seu lugar. Que eu não sou as vagabundinha de rua que você dá ideia não, viu? Seu merda. Não, 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 não. E aí, seu lagarto. Você vai vir aqui na minha casa. Dá ideia na minha mãe. E ainda vai ficar me olhando com essa cara de quem vai tomar um botadão. Escuta aqui, meu. Escuta aqui? Não, não, não. Escuta aqui. Nossa, parfa. Não, mano. Olha lá. O tio, olha. Featiçou o cara já. Escuta aqui. Meu, bom. Você sabe com quem você tá. Mano, o bagulho é o seguinte, parceiro. Ou você mete o pé daqui, ou eu meto três furos nessa sua cara. Uuuuh. Calma, meu. Calma! 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 Falta! Na morro! Caralho! 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 Eu não entendi. Pau! Sumiu de ouvir explicação dele. Mas aí, Kotoko, fala aí. Ele queria falar o que comigo? Não, ele não veio aqui falar nada, não. Você acha que ele veio aqui falar alguma coisa de mim pra você? Certeza. Claro, Fih. Você acha que eu vou mentir? Eu não tenho nem por que eu mentir. Então tá, então. Caralho! Calou, mano. Ô, na moral. Vai, porra. Agora sim. Oxe. Ué, doido. Vai tirar só um? Não, Jão. Você é louco. Se eu tiro mais um casaco aqui, eu congelo, parça. Bora, Fih. Agora que ela saiu, joga na roda, vai. Joga na roda o quê, parça? Vai, Jão. Revela um segredo pra nós aí, ô. Tá achando que nós é o quê, idiota? É, Jão. Você engana só a véia, Fih. Você não engana nós três, não. Parça. O bagulho é o seguinte, Jão. Ou você joga na roda ou nós taca a roda em você. Caralho! De onde você tirou essa roda, Fih? Não te interessa. Parça, na moral, a partir de agora é melhor você se preocupar só com a sua vida mesmo. Bota logo esse pneu nele, doido. Boa ideia, hein. Pode ir pra... Vai, vai, vai. Fica... Vai, vai, vai. Oxe, oxe. Porra. Mó grosso. Idiota. Caralho. O que vocês vão fazer com esses pneus tudo? Ah, nada simplão pra eu culpa não, pô. A gente vai te fazer umas perguntas. Se você não responder o que a gente quer, taca o pneu em você. Só isso. Suave, cachorro. Vou ficar aqui passei. Aí no final nós taca fogo. Ô, cês tão brincando, né? Ô, cês não tão... Ô. É só você responder. Por que o professor senhor marginal veio aqui? Por nada, mano. Já falei. Por nada. Por nada? Não, não, não. Por nada? Não, 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 namora. Esse maluco tá vindo na capitalização. Não, por nada? Você tá dizendo pra mim que o professor saiu da escola lá na casa do caralho pra vir até aqui falar alguma coisa de você pra nossa mãe e você tá me dizendo que essa coisa é nada? Por nada? É. Bota mais o pneu. Pode deixar. Não, 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 não. Não, não, não. Peraí, peraí. Na moral, na moral. Ele veio fazer o que aqui? Nada. Quatro horinhas depois? Maninho, ó. Vamos lá. Eu vou te perguntar só mais uma vez o que o professor senhor marginal veio fazer aqui. Ele não veio fazer nada, mano. Já te falei, fi. Que porra é essa? Aê, velha. Na moral, você pica aqueles bagulhos de Pokémon, né? Que fica falando sempre a mesma coisa. Que porra é essa? Relaxa, Coroa. Esse aí é o morador novo da casa, ô. Quem? Bucado de pneu? Aê, negócio de bocado de corrente, bocado de casaco, bocado de pneu. Eu vou dar um bocado de burro na cara de todo mundo. Mentira, eu tô pouco me fodendo com o que vocês fazem, tá? Tchau. Poxa, eu entendi. Foi nossa, Coroa é doida. Aê, brother. Na moral, só vou te perguntar mais uma vez. Por que o professor senhor marginal veio aqui? Nada, mano. Já te falei, velho. Aê, na moral, quer saber? Foda-se, ô embaçado. Falou, vou ali. Valeu. Uumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Na moral, mano, na moral, mano, tô doido pra meter um dedão do Pelé monstruoso nesse vaso aí e você não cola bora, parça. Problema seu, brada, coloca o cadeado nesse seu cu aí, irmão. Eu já avisei pra você uma vez, na moral, na humildade mesmo, que eu vou invadir essa porra e vou meter uma diarreia mó límpida dentro da sua garganta, seu arrombado. Então eu acho bom você vazar daí. Pode vir então, parça, eu já te falei pra você? Ah, é? Tô indo então. Pode ir pra. Só vem, fi. Eu tô... Tô por causa de coisa. Vem rápido. Deu sorte, hein, ô chupa rola. Quando eu voltar, acho bom que você ia ter saído daí. Você não acha nada. Você é mó Zé Ruela. Você disse o quê? Eu disse que você não acha nada porque você é mó Zé Ruela. Tá surdo? Ah, não, fi. Não, 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 não. Na moral, eu vou te quebrar aí agora. Não, 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 não. Ah, é mó mó. Você tem que pagar na boca. O que é? O comédia deu logo uma de X9 e tá logo contando o segredo pra nós. Porra, caralho. Mas não era você que queria saber? Cala a boca, ninguém tá falando com você não, João. Bora, parça. Fala logo o que foi que rolou. Não, 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 não. Mas a gente me tira daqui, né? Puta que pariu. Doze horas depois? Eu não sabia que você ia ficar preso aí dentro, né, parça? Não, não, não. Na moral, nem fala mais comigo. Nem fala mais comigo? É o caralho, fi. Eu esperei aqui, ó. Mó cota pra você sair de dentro desse bagulho. Esperei mais tempo do que eu demoro botando minhas correntes pra você mandar um... Nem fala mais comigo. Nem fala mais comigo. É o meu ovo, parça. Agora, você vai ouvindo essa porra, tá ligado? Porque se não fosse eu, sabe quando você ia sair de dentro desse bagulho? Quando? Quando tirassem seu corpo na hora de levar pro cemitério, parça. Aham, beleza, pô. Pode ir pra. Pode ir pra é o caralho, fi. E conta logo por que a porra do professor Senhor Maginal veio aqui, porra. Cê tem certeza que cê quer saber, né? Não, 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 não. Não quero ouvir, não. Não quero, não. Tô aqui de sacanagem com sua cara só. Não quero ouvir porra nenhuma, não. Ó, beleza, então. É, o bagulho é o seguinte. Tudo começa... Aê, parça, cê vai passar direto por nós aqui no bagulho mesmo? Tamo aqui normalmente de trabalho aqui, ó, descontraindo. E você passa por nós, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, aê? Vai ficar debochando mesmo de nós mesmo? Aê, esse moleque aí, mó cuzão, mó desumilde, mó idiota. Ele sempre passa por nós, ignora nós mesmo. Na moral, como se nós nem existisse no bagulho. Ô, parça, eu acho que esse maluco aí é logo surdo, já. Surdo nada, já, cê olhou pra cara dele? Mó cara de quem tá escutando o nós. Ah, já, pode pá, mas é isso mesmo, já. Não, mas é isso mesmo, é mesmo. Não, se o maluco falou, já, porque tá falado, se o cara falou. Bora, contoco, conta logo por que o professor veio aqui, caralho. Vamos lá, ó, de novo. Ele veio... Salve, rapaziada, salve. Tamo junto aí, nóis. Oxe, parça, quem que é isso, mano? Cê não sabe quem eu sou. Parça, na moral, acho que sim, pá, eu te vi na TV, já. Parça, não, ô, na moral, me olha de cima a baixo, vai, e me fala quem que eu sou. Nossa, Jão, olha o tamanho dos ovos desse cara, ó, tudo inchado, Jão. Parça, cê tá malhando o saco, né? Na moral, parça, quantos quilos cê pega de cada lado? É, 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 é. Hum, cê nem sabe, uma vez a gente inventou de sair pra uma festa com ele, ele inventou de arranjar uma mina lá, e aí... Mano, que brisa é essa? Em vez dele tá pegando a mina, ele tá batendo palma, Jão? Será que é aniversário dela? Que aniversário o quê, Jão? Pega a visão, isso aí é o barulho do empaquito do saco dele batendo na bunda dela, filho. Ô, louco, doido, tipo pumba lá pumba, tá? Tipo pumba lá pumba, tá? Porra, Jão, na moral mesmo? Na moral, tô te falando. Real. Verdade. Valeu, rapaziada, agora tem o que ir lá. Falou, 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 Não, se o maluco tá falando é que tá falado mesmo, já poucas ideias do cara, falou. Conta lá, Lu, por que que o professor veio aqui, caralho? Cê tá falando aí como se eu não tivesse tentado contar a porra da história aqui umas duas vezes já. Arrombado do caralho. Ó, cê quer saber mesmo, né? Eu não vou nem me dar o trabalho de te responder essa desgraça. Tem certeza? Se eu tenho certeza? Tá, 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 já é, já é, relaxa, não exalta não. É porque, porra, a história é meio longa, né, e parda, eu queria saber mesmo, né? Não importa, que só fala, caralho. Tá, beleza, então, ó, a história é a seguinte, tudo começou no dia normal, eu levantei, aí eu cocei meu saco, aí eu fui no banheiro, aí eu peguei a escova de dente, aí eu passei a pasta de dente, aí eu abri a torneira, aí eu escovei os dentes, aí eu fechei a torneira, porque é importante você fechar a torneira. Aí eu fui, tomei banho, aí eu me enxuguei, aí eu desci as escadas, tomei café da manhã, muito importante tomar café da manhã todos os dias. Aí eu subi as escadas, peguei a mochila, coloquei ela nas costas, desci as escadas, aí o livro caiu dentro da mochila, aí eu abaixei, peguei o livro, coloquei dentro da mochila, aí minha mãe gritou lá de cima, veio assim, ó, Moleque, meu irmão, mas eu faço que dá uma merda, aí eu falei assim, ó, vai tomar em seu cu, desgraça, você que tá achando ruim, vá, arrume você. Aí eu desci correndo, aí eu vim aqui na cozinha, peguei um copo de água, aí eu saí de casa, falou. Ah, nem, 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 nem foi nessa hora que eu saí de casa, antes eu bebi água, aí eu fui no banheiro, aí eu mijei, aí eu percebi que não era só uma mijada, eu tava com vontade de cagar também, aí eu caguei, aí eu levantei, aí eu dei descarga, aí sim eu saí de casa. Não, 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 não. Antes eu lavei a mão, pra aí sim sair de casa, aí eu olhei pra baixo, olhei pra cima, olhei pra frente, andei até o ponto de ônibus, esperei o ônibus, demorou um pouquinho, o ônibus passou, aí eu entrei no ônibus, subi no ônibus, dei dinheiro pro cobrador do ônibus, aí eu sentei no ônibus, peguei meu celular, acabei com a velinha, desci do ônibus, olhei pro lado, olhei pro outro, oxe, que lugar é esse, puta que pariu, peguei o ônibus errado, aí eu fui pro ponto de ônibus, aí eu esperei outro ônibus, aí o outro ônibus passou, aí eu subi no outro ônibus, aí eu dei o cobrador pro dinheiro do outro ô Aí eu esperei sentado lá, até chegar na escola, aí chegou na escola, mentira, chegou no ponto da escola, aí eu desci no ônibus, fui andando até a escola, aí eu entrei na escola, aí eu fui no beiro da escola, aí eu bebi água da escola, aí eu fui andando em direção à sala de aula da escola, aí eu olhei pra baixo, olha, um buraco da escola, aí eu continuei andando em direção à sala de aula da escola, aí o professor falou, por que você chegou atrasado na sala, seu mongologei? Tátatatatatata. Tá bom. Vai, vai. Cala a boca caralho. Enchou a porra do saco já vai. Puta que pariu. Cês não... Não... Não quer saber o final não. Foda se o resto da história mano. Vai, vai embora. Vai, vai. Toma no cu. Calai Hz. Maluco controlando tanta caminhada nele pra nós. Chatão mané. Aí na moral. Falou. Vou ali. Eu avisei. Avisou porra nenhuma você é mole. Ó d�le. Caralho miaza, cê entrou mesmo doido. Não pô. Tô lá fora ainda. Tá vendo não? E-e-e-e aí. O que é que voçê vai fazer? O que eu vou fazer?! O Que Eu Vou Fazer?! O Que Eu Vou Fazer Vai Eraum Mira, Mira! Mira! 록 Leitura 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 E ela, e é gostoso, caralho, faz mais aí, na moral, mal vou, na moral, a moral tá de tiração de ouro, parça, dá uma beija, conta essa beija, mano, moral, puta filha, puta filha, cara, fica de chicação com a minha cara, esse não pode um bagulho desse, E aí embaçado, por que que você tá nessa bad toda, João? Mano, do contra nem veio, parça, vá tomar no cu! E aí, meeeem? Eu não achei o controle do LED, então vai ficar piscando assim mesmo, ó. E mano, na mesma hora que tá saindo esse vídeo aqui, videão, pode falar, videão, mano, videão, tá saindo também um vídeo lá no canal do Bruno Vlogs, que pra quem não sabe aí é a porra do embaçado aqui do vídeo aqui, e mano, a gente fez um vídeo no mesmo estilo pro canal dele lá, ó, cheio de cena, vídeo todo de cena, putaria, que é o vídeo dormir na escola. Então, mano, primeiro link da descrição aqui é o vídeo meu com o Bruno, se você assistiu o vídeo até aqui aí, ó, e ainda não é inscrito, mano, desce um pouquinho a tela, clica no botão vermelho escrito INSCREVER-SE e passa! E ativa o sininho pra você saber sempre que sair vídeo novo, hum, e parça, me segue no Instagram aí, João! O vídeo foi esse aí, espero que você tenha gostado, se gostou já sabe, deixa aí seu like, E se você não gostou, faz o favor de ver o planeta no seu cu já é! Então é isso aí, um abraço do Manufeto e eu fui!